Olá, meus amores, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Jennifer Andreu e vim trazer pra vocês mais uma resenha, dessa vez na máscara Tetra Hyal Cosmetics Naturalize 3 em 1 máscara capilar. Essa aqui é de 400 gramas, tem de 1 kg. A de 400, gente, tá custando em média 40 reais. Mas antes de eu finalizar minha resenha e explicar aqui tudo pra vocês, não se esqueça de se inscrever, deixa seu like pra poder tá vendo mais vídeos assim, pra poder tá recomendando mais o meu vídeo. E se você gosta de resenha de produtos, você tá no canal certo, se inscreve aí. E tem resenha de várias coisas, produtos de cabelo, maquiagem, corpo. Mas bora pra resenha. Aqui, ó, essa máscara aqui, ela é bem consistente, eu já tenho ela há bastante tempinho, ó. Vocês vê? Rende bastante, por isso é consistente, toda a máscara consistente, um pouquinho, você passa, rende pro cabelo inteiro. O cheiro, gente, tem esse cheirinho de salão. Sabe quando você vai fazer aquela recarga de queratina no salão? Tem aquele mesmo cheirinho, acredita, o cheiro da queratina, né? Um cheirinho bem gostosinho, um cheiro muito bom no cabelo. E aqui fala, ó. Exclusivo a Fórmula 3 em 1, garante excelente resultado na recuperação dos fios danificados, põe sua base em tratamento intensivo, desenvolve a queratina, devolve a queratina perdida, reestruturando a fibra capilar e proporcionando saúde e brilho. O efeito da queratina, né, gente? Trazendo vários benefícios ao cabelo, entre eles, reposição de massa, aumento de força, brilho e prolonga o efeito liso. Então, se você tem uma progressiva no cabelo, isso aqui ajuda a prolongar o efeito. Mas você que é cacheado, ondulado, seu cabelo não vai ficar liso, ele vai ficar alinhado, ele não vai ficar armado, vai ficar um pouco pesado assim, então é onde que alinha o cabelo. E, gente, eu amei o efeito e ficou, amo o dia de usar essa máscara, eu amo porque o meu cabelo fica perfeito. Mas o que eu recomendo aqui, é que não fala, né, na marca, eu tô olhando o site, é você usar uma vez a cada 15 dias ou uma vez na semana, no máximo, se você tiver o cabelo bem danificado. Realmente, trata o cabelo. Ó, tem queratina, provitamina B5, Active Shine Amazon. Não sei o que que é. Uso profissional. Então, gente, toda vez que vocês compram uma máscara pra vocês usarem em casa, toma cuidado, respeita as normas de uso da máscara, porque se você deixar tempo demais, aí pode dar um efeito rebote no seu cabelo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como eu uso e vou voltar pra minha consideração final pra finalizar o vídeo. Depois do cabelo já limpo, eu vou mostrar aqui a consistência pra vocês, ele é bem consistente. Vou pegar só um pouquinho, porque rende bastante. Vou partir meu cabelo, vou enluvar rapidamente, passando no cabelo, pra esquentar, né, assim que esquentar é a hora de enxaguar. Então, de novo, enluvando rapidamente, passando as mãos, e logo em seguida, esquentou o cabelo, você já enxaga. Não deixa muito tempo no cabelo, não é recomendado o uso. Gente, vocês viram a aplicação certinha. Essa é a máscara 3 em Detra, que custa, né, R$39,90 em média. Gente, eu achei maravilhosa. Eu achei, sim, que tem um efeito de salão. É uma máscara, eu acho que vale a pena ter em casa, pra você fazer a reposição de queratina, pra você recuperar seu cabelo quando você precisa. Então, gente, eu super amei, recomendo. É um valor que vale muito a pena. Eu falo pra vocês, eu pagaria até uns R$100 nessa máscara. Eu acho, talvez, a aposta tá saindo de linha, pode ter uma nova embalagem, por isso que tá nesse valor. Mas eu pagaria até R$100 nessa máscara. Eu achei ela maravilhosa, muito boa. Nunca tinha ouvido falar da Detra, 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 Raiz Cor, Raio Cosmetics, mas achei ela muito maravilhosa. E espero que vocês aí de casa tenham gostado da minha resenha. Que se você tá com dúvida em experimentar, vale a pena se experimentar. E vocês atendem a forma de uso. Não tem tempo. Você vai deixar o cabelo, vai mexer rapidamente. Na hora que você entrar, você já vai enxaguar. Então, você não vai passar esse creme e deixar 50 minutos no cabelo, gente. Isso não existe, não. É respeitar as normas de uso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, deixa seu like, se inscreveu no canal pra mais vídeos assim. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!